Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz e saúde. O tema de hoje do nosso programa vem trazer um assunto super bacana, que é o segundo congresso do espiritismo.net. Olha que legal. E para conversar com a gente, para dizer tudo o que vai acontecer nesse congresso, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso querido amigo André Henrique de Siqueira. Seja muito bem-vindo, André. Olá, Sheila. Saudações aos amigos que nos ouvem pela rádio, Web Rádio Rio de Janeiro. Amigos, o André, como vocês já sabem, é diretor da Federação Espírita Brasileira, é o nosso coordenador nacional do Conselho Federativo Nacional, do CFN, é professor. Aproveitamos sempre para mandar um abraço a todos os professores, que no último dia 15 foi dia do mestre, então a gente sempre lembra do dia do mestre com muito carinho, e palestrante espírita, cooperador também do espiritismo.net, doutor em ciência da informação pela Universidade de Brasília, ele é bacharel e tem mestrado em ciência da computação também, especializado em arquitetura da informação. E o que é bacana também, André, em 1996, ele publicou um dos primeiros sites espíritas do Brasil. Olha que bacana. Evangelizador, não é? E coordenador de grupos de estudo sistematizado do espiritismo. André, é uma alegria sempre muito grande estar com você. É um grande aprendizado. toda vez que nós estamos juntos, a gente aprende muito com você, principalmente sobre essa questão da arquitetura da informação, que hoje em dia tudo, né? Tudo gira em torno da informação, não é mesmo? Informação é um aspecto fundamental da vida, e a gente tem aprendido isso no dia a dia, né, Sheila? E curioso como a ideia da informação, ela está ganhando uma dimensão cada vez mais abrangente, e nós temos entendido a informação como uma parte da realidade, como um elemento construtor da realidade, realmente. Ainda mais agora, nesse período de pandemia, que nós estamos fazendo tantas lives, tantos encontros através da internet, uniu, não é? Uniu a todos nós, e essa rede de comunicação, que você trabalha também na área de comunicação social espírita, como a informação é a base, realmente, da comunicação, né, André? É, todo o processo de comunicação, ele está baseado em tornar isso comum, a própria informação. E nós temos observado, Sheila, um crescimento bastante significativo na busca das pessoas, a informação sobre os mais diferentes temas. E com o espiritismo não tem sido diferente. Há uma vontade de conhecer, há uma vontade de entender mais, o que é muito salutar, porquanto é necessário conhecer, conhecer, para que a gente possa apreciar e mesmo criticar. É necessário conhecer para compreender e, eventualmente, refutar. Mas tudo começa pelo acesso à informação, a uma informação séria, uma informação bem construída. E, falando em informação, o segundo congresso do Espiritismo.net vai ser online, né? Por enquanto, a gente continua fazendo o congresso online. E o tema, olha que tema, Mediunidade, a ciência e o espírito. André, eu vou deixar com você, para você abordar esse tema para a gente, falar como é que vai ser esse congresso com três, né, com esse pilar, mediunidade, ciência e espírito. Aliás, né, eu falei, mediunidade, a ciência e o espírito, nesse congresso. Sheila, o congresso se dará entre os dias 3 a 5 de dezembro de 2021. Ele será um evento online e contará com a presença de companheiros muito valiosos, o nosso querido Jorge Alarrá, o Éden Lemos, do Rio Grande do Norte, o nosso conhecido Haroldo Dutra Dias, a professora Heloísa Pires, o nosso colega Humberto Schubert, o nosso amigo André Luiz Peixinhos, a Eulália Bueno, o Tiago Barbosa, aí do Rio de Janeiro, a nossa querida Adriana Paula, lá do Piauí, e a nossa companheira Cristiane Druck, será uma das mediadoras. Contaremos ainda com o doutor Décio Iandoli, a nossa querida Dalva Souza, do Espírito Santo, o médium Florêncio Anton, da Bahia, o nosso amigo Alexandre Moreira Almeida, um dos nomes que se destacam na pesquisa da ciência, o nosso amigo Rafael Vivaco, do Espírito Santo, e o Jarder dos Reis Sampaio. Na programação, nós vamos ter uma abordagem sobre a questão da mediunidade em três aspectos diferentes. Os aspectos da relação da mediunidade com a ciência. Nós teremos a relação da mediunidade com a filosofia e os aspectos religiosos vinculados à mediunidade. Isso porque Allan Kardec inaugura a era da chamada mediunidade. A gente pode entender que antes de Allan Kardec havia um fato mediúnico. As pessoas sempre tiveram contato com os Espíritos, mas isso nunca foi estudado de maneira sistemática. Isso nunca recebeu uma abordagem para se parar, pensar e entender qual é a regência das leis que vigem nesse mundo da espiritualidade. Então, Allan Kardec inaugura isso e, de certo modo, retirou a mediunidade do plano do místico, do sobrenatural, para ter uma abordagem um pouco mais concreta. E é por isso que a gente abre, já na sexta-feira, no dia 3, nós vamos ter o tema mediunidade, a ciência e o espírito, no qual o nosso colega Haroldo Dutra Dias vai nos trazer o impacto dessa mudança. Logo na sequência, nós temos uma roda de conversa sobre esse tema para entender um pouco mais, porque as pessoas sempre têm muitas dúvidas em torno do que seja essa questão da mediunidade. Será que eu sou médium? Será que eu escuto os espíritos? Será que eu vejo os espíritos? Será que existem espíritos? Será que tem coisas que podem trabalhar? Então, logo na abertura, a gente vai ter um bate-papo a respeito desse assunto. No sábado pela manhã, nós teremos um segundo bloco, que é uma abordagem sobre a mediunidade na cultura humana. Porque a mediunidade, ela não foi inventada pelo Espiritismo. A humanidade existe desde os tempos imemoriais. Os homens pré-históricos tinham manifestações mediúnicas. As tribos indígenas, na nossa atualidade, relatam manifestações mediúnicas. Então, nós convidamos o nosso companheiro Jorge Elahá para nos trazer uma apreciação dessa relação entre a mediunidade e a religiosidade. Como é essa relação? De que maneira que a comunicabilidade com os espíritos tem sustentado esse conceito? E vamos ter uma apreciação das diferentes visões sobre o mundo espiritual. Onde o nosso companheiro Eden Lemos, um historiador de formação, doutorado na área de educação, vai nos oferecer uma análise do mundo dos mortos com um ensaio de uma geografia da espiritualidade. Por que isso? Porque a gente vai encontrar referências ao mundo espiritual no livro tibetano dos mortos, no livro egípcio dos mortos, a divina comédia de Dante Alighieri, que faz a sua classificação e descrição do céu, do inferno, do purgatório. Nós temos Emmanuel Swendenborg trazendo visões das cidades espirituais. E é a partir dessas diferentes apreciações da cultura que nós vamos pensar uma geografia do mundo espiritual para podermos entender a contribuição de Allan Kardec quando no céu e o inferno há a luz do espiritismo, que é uma apreciação da justiça divina à luz do espiritismo. Ele também vai trazer para a gente um mapeamento do que é o mundo espiritual dentro dessa relação com a espiritualidade. E teremos a oportunidade de ouvir ainda nesse bloco a professora Heloísa Pires analisando uma das mais importantes obras espíritas que foi considerada a mais importante do século XX, que é de autoria do pai dela, o saudoso professor José Herculano Pires, a obra O Espírito e o Tempo. O subtítulo da obra é Uma Introdução Antropológica ao Espiritismo. Mas nessa temática nós teremos uma abordagem sobre a mediunidade na história, o espírito e o tempo. Então, olha como a gente vai ter nessa oportunidade a chance de ver como é que essa relação entre cultura e mediunidade estão bem brincadas. E esse bloco vai culminar sob a coordenação do nosso Humberto Schubert, um filósofo de formação, um doutor especializado na filosofia alemã, vai nos coordenar nesse diálogo com a Elahá, com o Éden, com a Heloísa, para nós explorarmos a questão da mediunidade na cultura humana. Teremos ainda, em paralelo com as atividades dos adultos, um bate-papo com a juventude sobre a mediunidade e teremos o congressinho, que é um evento destinado para as crianças. No sábado à noite, Sheila, nós teremos um outro bloco. O terceiro bloco das atividades, nós falaremos acerca de uma filosofia do espírito. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando que esse negócio de mediunidade dá medo, deixa a gente... Parece coisa de terror, né? Todas as vezes que se fala sobre o mundo dos espíritos tem a ver com Halloween, tem a ver com o fantasma que aparece, com gente assustando gente, é fantasma que quer levar você para o mundo dos mortos. Então, nós precisamos desmistificar isso, porque, a princípio, nós somos espíritos. Nós, os seres humanos, nós somos espíritos. E o que são os espíritos? Somos nós, sem o uniforme da carne que nós vestimos para vir na escola da terra. Essa que é a verdade. Então, teremos nesse bloco uma primeira abordagem do Humberto Schubert perguntando, há espíritos? É onde ele vai analisar a natureza dos espíritos, à luz de uma concepção espírita, trazida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. O professor e doutor André Luiz Peixinhos, um médico muito cego, um doutor em educação, psicólogo, formado também na área de psicologia, ele vai fazer uma exploração sobre a natureza do mundo espiritual. E teremos para o nosso deleite, completando esse bloco, a nossa querida Eulália Bueno, nos trazendo considerações sobre a ética e a moralidade, o impacto da imortalidade. O que muda nas relações éticas quando a gente fica sabendo que nós somos espíritos imortais, que os espíritos interferem na nossa vida, que há relações para isso. Então, há muito que se explorar dentro dessa conversa, desse contato que nós temos. E, culminando esse bloco, o Tiago Barbosa coordenará, então, uma conversa entre a Eulália, o André Peixinhos e Humberto Schubert, para a gente discutir um pouco mais esses aspectos da filosofia espírita. No sábado à tarde, nós teremos um momento literário. Nesse momento literário, nós vamos apreciar algumas obras da literatura espírita. Então, o Tiago falará para a gente sobre uma obra muito importante do francês Léon Denis, chamada No Invisível, que é uma obra onde ele tenta conciliar o pensamento da ciência, da filosofia e os impactos éticos religiosos a partir da reflexão do mundo dos espíritos. Teremos uma doutora em literatura, a doutora Adriana Paula, que nos oferecerá uma visão sobre literatura em mediunidade, porque tem crescido na academia estudos a respeito da literatura mediúnica, da produção, dos aspectos que são trazidos para ela, e a doutora Adriana vai trazer uma visão para nós em torno desse assunto. E, coordenando uma roda de conversas sobre esse momento literário, a nossa querida Cristiane Drux, que fará a mediação numa roda de conversa a respeito disso. Por fim, nós teremos dentro da culminância desses espaços temáticos como um todo, no domingo pela manhã, um bloco sobre saúde e espiritualidade, aonde o doutor Décio Iandoli vai nos trazer uma visão da neurofisiologia da mediunidade. Vai nos dar uma visão geral sobre como é que o cérebro se comporta durante a questão do transe mediúnico. O nosso querido Florêncio Anton nos falará a respeito da obsessão, desobsessão em saúde integral. Ele, que é um mestre dentro da área de enfermagem, vai trazer para a gente esse aspecto muito peculiar da mediunidade, que é o problema da mediunidade. E a doutora Dalva vai trazer para a gente uma consideração sobre o tratamento espiritual. Alguns estudos de casos de como o tratamento espiritual tem um impacto sobre a saúde integral do ser. E culminando esse bate-papo, nós teremos uma conversa coordenada pelo nosso amigo Fábio Carvalho, que é um procurador do Estado do Maranhão. Perdão, um defensor público do Estado do Maranhão. E aí, no domingo à tarde, nós teremos um bloco especial, que é um bloco de apresentação sobre pesquisas científicas em torno da mediunidade. O bloco se chama O Espírito no Laboratório. Aonde abrimos o bloco com a apresentação do doutor Alexandre Moreira de Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, aonde ele vai nos oferecer uma visão sobre a investigação da recepção anômala de informações na mediunidade. Olha que coisa interessante. Como é que os Espíritos vinculam informações através da mediunidade. O nosso amigo Rafael Vivacqua, que é também um mestre, vai nos trazer um estudo sobre a varredura medianínica em reuniões online, aonde ele vai apresentar o resultado de algumas pesquisas dentro desse contexto. Teremos ainda a pesquisa da mediunidade no século XIX ao século XXI, e culminando uma roda de conversa que nós estaremos coordenando sobre essas diferentes dimensões da pesquisa mediúnica. E aí, Sheila, eu já digo para você, dá para perder um congresso desse? Fantástico. Englobando todas as áreas, André. Muito bacana. Vai ser imperdível. E eu achei muito bacana também esse bloco específico sobre a ciência, porque quem não é espírita e tem muitas dúvidas com relação à imortalidade da alma, pergunta assim, mas se na época de Kardec as mesas geravam, os espíritos se materializavam, por que que hoje em dia não tem mais isso? Ainda tem muita gente fazendo esse tipo de pergunta. Então, o que a gente pode dizer? Ainda mais a nossa rádio Rio de Janeiro, ela atinge um público muito diversificado para as pessoas que nos ouvem, que pode ainda ter alguma dúvida com relação à imortalidade da alma. Sheila, essa é uma pergunta que a gente faz com muita frequência, porque nós ainda temos uma visão muito misteriosa sobre quem são os espíritos. Então, a nossa ideia ainda é aquela de que o espírito é um ser diáfano, é um sopro, é alguma coisa inconcreta. E ora, se o espírito não tem uma consistência, se o espírito não tem uma essência, então é como se ele desaparecesse. E essa é uma herança equivocada, porque onde é que nós podemos ver as manifestações dos espíritos? Nós temos as cartas psicográficas, nós temos as manifestações físicas, nós temos a literatura onde os espíritos nos trazem informações muito detalhadas do mundo espiritual, nós temos os diálogos com os espíritos, aonde se podem observar as manifestações das suas vidas. Então, há, de certa maneira, um certo desdém da sociedade em enfrentar o problema da mediunidade e das suas manifestações. Então, nós temos, por exemplo, um estudo de um antropólogo suíço, o doutor Jan Ziegler, que ele diz que a sociedade preferiu não encarar o problema da morte para não ter que encarar o problema da vida. Então, é muito mais simples a gente não pensar a respeito da morte para que nós possamos fugir da necessidade de ter que pensar os problemas da vida. E, às vezes, nós nos perdemos tanto em perguntar se há vida depois da morte, porque, de fato, nós não estamos perguntando se há vida antes da morte, porque não muda. Quem nós somos antes do morrer é quem nós seremos depois do morrer. Muitos estudiosos têm se dedicado ao estudo deste campo. Por exemplo, para citarmos algumas pesquisas no campo da transpessoalidade, os estudos em torno da temática da recordação das vidas passadas, nós vamos enfrentar muitas investigações, como, por exemplo, do doutor Stanislav Grof, que tem uma pesquisa detalhada sobre as manifestações transpessoais, de como o indivíduo sobrevive à sua própria personalidade. A doutora Ellen Wambach, que fez um exaustivo processo de investigação sobre as vidas passadas, aonde ela registra as lembranças e compara estatisticamente os elementos que nos demonstram a realidade da pluralidade das existências, e tudo isso são elementos que corroboram o efeito da mediunidade. Na atualidade, nós convivemos com o médium Francisco Cândido Xavier, com Divaldo Pereira Franco, o próprio Florencio Antônio, os trabalhos da expressão psicopictográfica, aonde os seres imortais retornam através do instrumento da mediunidade para reafirmar nós estamos vivos. Nós estamos vivos, muito bem colocados, sem contar com as experiências de quase morte, não é? Que são muito estudadas, mundo afora, não é? André, então o congresso vai ser de 3 a 5 de dezembro, as inscrições já estão abertas, não é? As inscrições já estão abertas, e Sheila, no domingo à tarde, nós teremos, logo depois daquele bloco sobre o espírito no laboratório, nós ainda teremos a oportunidade de, num bloco de encerramento, ouvir o doutor Assis Pereira falando sobre a mediunidade como um instrumento de transformação moral, e o Jacob Sutrovão, que é o coordenador da área nacional de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, nos brindará com uma palestra sobre o livro dos médiuns, contribuições para o estudo e prática da mediunidade. Então, será um momento assim, singular para a gente ver a mediunidade em todos os seus aspectos, com todas as suas expressões, não é? Por quê? A mediunidade, ela é uma faculdade humana, e como uma faculdade humana, ela está presente na vida de todas as pessoas, ela não escolhe as pessoas, então não é assim, ah, tem gente que estuda e por isso tem mediunidade, não. A mediunidade está na vida de todo mundo, quem é que nunca ouviu aquela história, não porque fulano de tal sonhou com uma pessoa que tinha morrido, não porque fulano de tal que já morreu há algum tempo mandou um recado para alguém dizendo isso. Por que que isso acontece? Porque nós somos espíritos, porque a mediunidade faz parte da nossa vida. Então, este congresso é também uma oportunidade de nós entendermos aspectos simples do dia a dia. E também para nós... Eu ia te perguntar isso, André, ela é para todas as pessoas, não é? Ela é para todas as pessoas. Qualquer idade, de qualquer nível de instrução, nós fazemos esse convite, venham estar conosco no congresso, até mesmo se a pessoa tiver alguma dúvida do que é mediunidade, o que é mediunidade. É uma linguagem para todas as pessoas, não é? E é importante, além de nós sabermos o que é a mediunidade, nós também sabermos o que ela não é. Porque, às vezes, fica confuso isso. Às vezes, a gente quer atribuir tudo à mediunidade. Veja que coisa curiosa. Eu tenho um amigo muito querido que, quando ele era jovem, ele chegou em casa de noite, deitou-se no quarto, apagou a luz e começou a ver uma sombra do lado de fora da janela. E ele ficou impressionado com aquilo. E ele olhou aquilo e a sombra fazia, assim, um movimento esquisito, sabe? Aqueles movimentos meio sombrios. E aí, ele ficou muito impressionado com aquilo, achou que fosse um espírito que estava chegando na casa dele. E o homem começou, Sheina, a fazer reza, a botar Pai Nosso, a fazer Ave Maria. E ele dizia que ele fechava o olho, abriu o olho e estava lá a sombra se balançando. E parecia, assim, a figura de um homem grande, muito forte. E ele ficou assustado. Resumo da história. Passou a noite entre Pai Nosso e Ave Maria e nada da sombra sair e a sombra só ficava se balançando com aquilo. Quando deu cinco horas da manhã que o sol nasceu, a sombra desapareceu. Quando ele abriu a janela, era uma vassoura de cabeça para baixo com um pano de chão em cima. Olha que situação. Então, às vezes, a gente tem essa ideia de que a mediunidade é alguma coisa tão, assim, absurda, tão cheia de coisas que a gente fica com receio. E tem aquela história que diz assim, não, porque fulano de tal fez um trabalho mediúnico para atrapalhar a vida dos outros. Não tem isso? Tem muito isso. Muito. E muitas pessoas acham assim, não, porque fulano de tal mexe com esse negócio dos espíritos. gente, não tem negócio dos espíritos. Primeiro, que os espíritos não fazem negócio. Os espíritos são os seres humanos encarnados. Quem vai num lugar para pagar para alguém, para espírito fazer trabalho, está indo para encontrar com brincalhões, está indo para encontrar com situações. Por quê? quando a gente descobre que a mediunidade ela é regida por um processo de afinidade. E esse processo de afinidade, ele é assim, chega, a gente tem que ter interesses comuns com os espíritos e a gente tem que ter sintonia com eles. O que é a sintonia? Você que está nos ouvindo agora pela rádio, você sabe que para ouvir a rádio Rio de Janeiro, você tem que sintonizar o seu daio, senão você não pega a rádio. Pois bem, a mediunidade tem sintonia, os indivíduos têm que sintonizar a mente para poder pegar a comunicação dos espíritos. Agora, às vezes não acontece de você sintonizar uma rádio que você não gosta da programação? Não é isso que acontece? Os espíritos também. Às vezes você tem uma sintonia com o espírito, mas o espírito lhe diz coisas, ele lhe inspira coisas que você não tem afinidade com aquilo. Então, a comunicação não se estabelece. Ora, se você é uma pessoa que tenta guiar a sua vida com bons pensamentos, com boas atitudes, se você faz esforços para pensar, peraí, que ideia é essa que eu estou tendo? Por que eu estou procurando tal coisa? o que é que os espíritos podem fazer de mal para a gente? Muitos perguntam assim, mas será que eu não posso, por exemplo, para fazer mal ao André, um espírito não pode atrapalhar a Sheila? Pode, se ela sintonizar com eles. Mas, se nós modificamos a nossa conduta, se nós temos uma atitude séria diante da vida, e é isso que nós aprendemos com a mediunidade, então isso muda. É o que o professor Assis Pereira vai falar para a gente nessa palestra sobre a mediunidade como um instrumento de transformação moral. Primeiro, para o médio, porque o médio que entra em contato com os espíritos, ele entende que ele precisa ter uma conduta diferente. Então, o médio que não tem uma boa conduta, ele certamente não está cercado de bons espíritos. É um princípio fácil. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. No caso da mediunidade, Sheila, é o contrário. Diz-me quem és e eu te direi com quem andas. E essa é uma lógica que a gente precisa aprender também, não é? A gente precisa aprender também como estão os nossos pensamentos e como vai o nosso coração, não é, André? Estamos sintonizando hoje em dia tanta polarização, tantas brigas, tantas discussões e a gente precisa ficar atento ao teor, ao conteúdo da nossa conversa, do nosso diálogo no dia a dia, darmos o exemplo, principalmente também perante os nossos jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre a juventude e também do congressinho, porque como que os pais podem trazer as crianças no congressinho, a gente fala assim, ah, mas o meu filho não vai aguentar ficar sentado na frente de um computador para assistir um congressinho espírita. O que a gente pode falar para os pais e para as nossas mãezinhas que estão nos ouvindo, André? Olha, a programação a programação do congressinho, ela não é uma programação de palestras, ela é um conjunto de atividades didáticas, aonde, utilizando recursos de jogos, de diversão, de integração, de conversas, de desafios, os jovens vão explorar educacionalmente o conteúdo da mediunidade no congressinho. E para a juventude, também a gente vai ter uma programação específica para o jovem, com diálogos, com rodas de conversa, com oportunidades de refletir sobre assuntos que são de interesse da juventude e que tocam a mediunidade. Por quê, Sheila? A gente, às vezes, pensa que a mediunidade é alguma coisa que só acontece no centro espírita, só acontece lá nesses lugares e nós não nos recordamos que os espíritos estão conosco 24 horas por dia. Nós convivemos com os espíritos e aí é importante para a juventude refletir sobre as ideias que sugerem, sobre o mar de pensamentos em que está imerso, sobre as sugestões, quantas situações de depressão, quantas situações de angústia existencial. Eu ia pedir para você falar sobre isso, a questão da depressão entre os jovens está gravíssima e a gente sabe que, infelizmente, o aumento de casos de suicídio na juventude e em crianças, André. Então, como que esse estudo sobre mediunidade pode trazer uma luz para as vidas dos nossos jovens? Sheila, no primeiro momento, para a gente entender que nem tudo é mediunidade, mas a mediunidade também é um fator decisivo. No início do século XX, o médico doutor Adolfo Bezerra de Menezes, ele fez um estudo chamado A Loucura Sob o Novo Prisma. O Novo Prisma. Nesse estudo, ele vem trazer uma contribuição importante porque ele vai mostrar que, embora existam contribuições dos fatores orgânicos, então, muita depressão, são deficiências dentro das estruturas cerebrais, muitas angústias estão relacionadas com alimentação insuficiente, com a vida sedentária, tudo isso é verdadeiro, mas isso não dá conta da totalidade do problema. Então, nós temos um conjunto de fatores que são neurofisiológicos, portanto, de natureza orgânica, mas nós temos fatores psicoespirituais. E é importante nós entendermos esses dois elementos, por isso, o estudo da mediunidade, em particular, no capítulo das obsessões, que se caracterizam por essa interferência cotumais de um espírito tentando dialogar, subjugar, às vezes, é uma vingança, às vezes, é uma vinculação que se estabelece entre obsessor e obsidiado e é imprescindível nós compreendermos essas relações e aprendermos como nos desvencilhar delas. Então, entendendo o problema, os terapeutas poderão trazer para eles melhores perspectivas de entendimento, mas os pacientes que estão envolvidos com essas crises também compreenderão que, para além dos instrumentos que a medicina oferece e que não devem jamais ser descartados, deve-se acrescentar ainda o equilíbrio psicoespiritual para enfrentarmos de maneira adequada esta pandemia que é o problema da obsessão, o problema da depressão, o problema da angústia na forma como ela tem invadido a nossa sociedade. Gravíssimo, não é? Então, mais uma vez, nós reiteramos o convite, não é, André? Para que os nossos jovens participem do segundo congresso, as inscrições já estão abertas, como que as pessoas podem fazer para se inscrever? E é gratuito, não é? A gente não pode deixar de falar que é gratuito. É gratuito, elas podem se inscrever a partir da página www.espiritismo.net Então, www.espiritismo.net N-E-T e lá você vai ter os apontamentos para as inscrições do congresso. E tem o link também com todo o conteúdo, né? Com as palestras, com os temas, toda a programação. Exatamente. É só acessar ali o site. 3 a 5 de dezembro. Vai ser de que horas até que horas? Sheila, nós iniciaremos as nossas atividades na sexta-feira. A partir das 19h30 se dará a abertura e aí na sequência o bloco 1 começa às 20h e no sábado sempre às 8h50 durante o período das manhãs à tarde, começando então às 13h50 tanto no sábado quanto no domingo. E as pessoas podem participar online, não é, André? Isso. Nas mesas redondas, vão poder fazer suas perguntas, tirar as suas dúvidas através do chat do YouTube, né? Isso vai ser, Sheila. Isso vai ser uma grande oportunidade porque a gente vai ter a transmissão no YouTube, a gente vai ter a transmissão também em algumas salas do Facebook e será uma oportunidade das pessoas participarem. Então, enquanto as palestras estão acontecendo, você já pode ir fazendo as suas perguntas que elas vão sendo selecionadas, classificadas para enriquecer os diálogos que acontecem no final de cada bloco onde a gente vai exatamente interagir. E mesmo durante os blocos será uma oportunidade de remeter perguntas para dialogar com as exposições em torno desse assunto. Então, é uma boa chance para entender e para tirar dúvidas. no congresso que nós fizemos no meio do ano, o congresso do Sérgio que também foi sobre mediunidade, nós tivemos muitas perguntas com relação à obsessão e com relação à depressão. Então, as pessoas que ainda tiverem dúvidas, quiserem bater um papo, é o momento de aproveitar essa gama, essa play de oradores, de palestrantes, de estudiosos espíritas, cada um na sua especificidade, dentro da sua área de estudo, para tirar as dúvidas e trocar ideias. E é bom a gente lembrar disso, é que esses companheiros, eles não são profissionais da palavra, eles não falam, eles, na verdade, estão vindo de toda uma experiência de vivência. Então, são companheiros que estão trazendo para o congresso uma vasta vivência, às vezes, do consultório, às vezes, das pesquisas que fazem, às vezes, das atividades que desempenham no seu dia a dia, das experiências nas casas espíritas, com atendimento às pessoas. Então, vai ser realmente uma oportunidade de nós conversarmos com pessoas experimentadas em torno do assunto. E vale lembrar também, André, que o congresso é para todos, independente de religião, porque a mediunidade está presente em todos nós, em toda a humanidade. Então, para aquelas pessoas que não são espíritas, mas que são nossos irmãos de outra religião, a gente faz esse convite também, porque a linguagem é para todos, não é, André? E é uma questão, Sheila, que às vezes muda o termo, mas a manifestação é a mesma. Então, é uma oportunidade de conhecer a situação. Eu recordo de um episódio muito interessante, Sheila, que foi a de um amigo, pastor protestante, que inscreveu-se num grupo de estudo do espiritismo e frequentou o grupo de estudo durante quatro anos, porque ele queria conhecer o espiritismo para acreditar melhor e foi muito bem-vindo. Durante os grupos de estudo, as pessoas, inclusive, diziam assim, olha, aqui tem uma coisa que não está muito bem explicada, muitas pessoas não entendem, então é um bom motivo para fazer uma crítica em torno desse assunto. Por quê? Porque o espiritismo, ele é isso, ele é uma doutrina aberta ao diálogo, aberta à reflexão. E como a mediunidade é um assunto que está presente no ser humano, então ele pode ser visto sobre diferentes perspectivas. E é um excelente convite para a gente entender um ponto de vista, que no caso, o ponto de vista do espiritismo, sobre como é explicado este elemento da mediunidade, das suas expressões e da necessidade das transformações morais que ela reclama em nosso dia a dia. E André, falando de novo sobre o público jovem, nós temos conhecimentos de muitos jovens hoje em dia que se tornaram ateus, muitos deles até mesmo de família religiosa ou católicos ou espíritas mesmo, que se tornaram ateus ou que se dizem agnósticos, porque se envolvem muito com a ciência e dizem que a ciência não comprova a existência do próprio Deus. Então, o que dizer para os nossos jovens e tem dúvidas, já que o Congresso, principalmente no domingo, abordará a questão da ciência vinculando a mediunidade e o Espírito, o que a gente pode falar para esses jovens e convidar para estarem conosco? Sheila, acho que a gente sempre deve começar com uma pergunta, qual é o conceito de Deus que você tem? Porque, veja, é natural que a ciência tenha se revoltado contra aquela ideia de um Deus que se mete em tudo, um Deus que hoje está de bom humor, amanhã não está de bom humor, um Deus que a toda hora interfere, as leis da natureza funcionam de um jeito e agora ele ficou com raiva, vai fazer de uma outra coisa, de um Deus que quer falar de amor e de repente insufla a guerra, de um Deus que diz que é preciso ter respeito para com todos, mas se mostra através de pessoas sectaristas que são extremamente preconceituosas. Então, eu acredito que o grande problema da revolta contra Deus que tem acontecido na sociedade está no conceito de Deus. Eu recordo que quando o grande filósofo que contrariou o Nii a ideia de Deus que foi Friedrich Nietzsche, ele falava no seu conto sobre o louco, que o louco teria matado a Deus, então o louco matou Deus. Era uma expressão cultural dizendo olha, não precisamos mais de Deus. Mas o louco depois que matou Deus ele faz uma reflexão interessante porque ele diz assim mas se Deus está morto por que que a lua continua no céu? Se Deus está morto por que que o sol continua nascendo e se pondo? Por que que as ondas continuam indo e vindo? Então, esse louco está dizendo que ele matou um Deus que era um Deus criado pelos homens mas que ele não conseguiu ainda chegar no âmago da essência da causa primária da organização de todas as coisas e é este o caminho que a ciência tem tomado como tentativas de explicar os fenômenos. Foi graças a uma investigação desta natureza importante que nós recordemos que Allan Kardec que nasce com o nome Hipólito Leão Denis Arrivail a primeira vez que ele teve contato com os fenômenos mediúnicos ele não acreditou em espíritos ele não aceitou que os espíritos podiam se comunicar mas ele foi estudar mas ele foi estudar o fenômeno e quando ele foi estudar o fenômeno olha que coisa curiosa o fenômeno deu explicações sobre si mesmo então essa é uma história que vale a pena a gente conhecer e que está contada no livro Obras Póstumas de Allan Kardec e que ele também faz uma longa dissertação sobre esse assunto na introdução do livro dos espíritos para nós entendermos que o papel da ciência enquanto conhecimento é o de investigar se nós não investigamos nós estamos no plano puramente da crença da experiência ingênua então é através dos modelos de investigação que nós vamos trabalhar com isso e para quem gosta desse tema nós remetemos aquele bloco especialíssimo que vai acontecer no domingo à tarde que é o espírito no laboratório as pesquisas sobre a mediunidade onde nós teremos a oportunidade de ver pesquisadores falando dos seus experimentos envolvendo os espíritos e será uma grande oportunidade para conversar em torno desses assuntos não? excelente inclusive de fazer perguntas inclusive de fazer perguntas laboratório do espírito excelente André nós estamos chegando no final do programa eu gostaria que você então fizesse esse convite e se ficou faltando alguma pergunta alguma coisa eu deixo a palavra com você porque esse congresso realmente é riquíssimo e essa questão da mediunidade é fundamental entendermos sobre a questão da mediunidade que é uma faculdade natural que existe em todos nós em algumas pessoas em maior grau em outras em outras em menor grau mas todos nós somos médios eu queria que também que você também abordasse um pouquinho sobre isso sobre todos nós sermos médios né? Xelinha essa vai ser a abordagem central do congresso porque quando nós escolhemos o tema da mediunidade diz-se de passagem porque nós estamos num ano de comemorações a respeito dos cento e sessenta anos desta obra que é o livro dos médiums então foi baseado nesta efeméride aonde nós apreciando as temáticas deste livro nós resolvemos então analisar entre os dias três a cinco de dezembro no segundo congresso espiritismo.net a temática mediunidade a ciência e o espírito lembrando que a ciência é um esforço sistemático de conhecer e o espírito somos nós e o que é a mediunidade? é a faculdade humana de pôr-se em contato com os espíritos e nesse sentido todos somos médiums em maior ou menor grau porque recebemos intuições compartilhamos ideias agora existem médiums que são médiums mais objetivos em os quais os fenômenos da comunicação mediúnica se mostram de maneira mais patente são os psicógrafos olha o termo que Allan Kardec usa psico mente grafia então através do contato da mente do espírito com a mente do médium acontece a grafia de palavras o conjunto da mediunidade que vai se expressar em diferentes tonalidades lá desde quando Paulo dizia a variedade de dons a um da profecia o outro da audição o outro de falar várias línguas o outro de interpretar essas línguas mas os dons são diferentes mas nós estamos falando deste assunto estamos falando de mediunidade e é por isso que nós convidamos a você amiga e amigo ouvintes da rádio Rio de Janeiro para nos dias 3 a 5 de dezembro estarem conosco discutindo esse tema mediunidade a ciência e o espírito será uma oportunidade de conversarmos e de ouvirmos muitas experiências em torno deste assunto muito obrigada André inscrições abertas www.espiritismo.net barra congresso não deixem de participar convide seus amigos convide seus familiares seus filhos não é André? inscrições gratuitas né Sheila? inscrições gratuitas pode conversar todo mundo pode dar de presente inscrição porque é gratuito mesmo pode dar de presente inscrição e sem contar com a presença de Florencio Anton né fazendo as pinturas mediúnicas vai ser muito bom mesmo André muito obrigada muito obrigada mesmo pela sua presença foi muito bom aprendemos muito hoje com a sua entrevista né e eu queria te desejar um grande abraço grande abraço para você e para os nossos ouvintes Sheila amigos ouvintes fiquem com Deus obrigada pela companhia de sempre e até semana que vem tchau tchau e aí e aí Obrigado.